Quase meia tonelada de droga foi apreendida durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal na BR-101 em Guarapari. O homem confessou que recebeu dinheiro para transportar a droga do Paraná até o Espírito Santo. A droga era transportada por esse caminhão baú com placas do Paraná. Os 781 tabletes de maconha estavam escondidos no meio da carga do veículo. O caminhão foi parado durante a manhã de domingo, durante uma fiscalização da PRF no quilômetro 345 da BR-101 em Guarapari. Durante a abordagem, o condutor de 39 anos demonstrou nervosismo. Foi o que levou a equipe a realizar uma fiscalização minuciosa no veículo. O motorista disse aos policiais que receberia 10 mil reais para transportar a droga de Curitiba até Vitória. Ele foi detido e encaminhado para a Polícia Federal em Vila Velha.